Para que uma entidade possa beneficiar do regime de Participation Exemption, isenção de participação e eliminação de dupla tributação económica, terão de se verificar os requisitos que estão previstos no artigo 51 do Código do IRC. Este vídeo trata desse mesmo regime. Vamos resolver a questão nº 10 do Exame de Raliação Profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 20 de março de 2021, da parte da tarde, a versão A. É uma questão sobre IRC. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O enunciado do Exame de Avaliação de 20 de março de 2021, da parte da tarde, na versão A, refere que, ainda relativamente à Limpi Seca S.A., sabe-se que detém uma participação de 10% no capital da Sociedade Empire Business Limited, com domicílio no Reino Unido, a qual foi adquirida em janeiro de 2017. Em maio de 2020, a Limpi Seca S.A. procedeu à alienação de metade desta participação de capital a uma empresa com sede na zona franca da Madeira, tendo obtido um ganho com esta transação, ou seja, uma mais-valia. Tendo em conta, ou é exposto, a Línea A. O rendimento obtido pela empresa portuguesa qualifica-se como o rendimento de capitais, a Línea B. A mais-valia obtida é tributada nos termos gerais, a Línea C. A mais-valia obtida não pode beneficiar do regime de Participation Exemption porque a parte de capital transmitida é inferior a 10%. A Línea D. A mais-valia obtida pode beneficiar do regime de Participation Exemption, ainda que a parte de capital transmitida seja inferior a 10%. Aquilo que nós, de facto, queremos saber é se a nossa empresa pode gozar deste regime de eliminação da dupla tributação económica. Bom, o que é que significa, antes de tudo, a dupla tributação económica? Nós sabemos que, de acordo com o regime geral de tributação das pessoas coletivas, o lucro é a base de tributação de uma sociedade. Assim, nas situações em que os lucros e as reservas são distribuídos por uma sociedade, ou, no caso das mais-valias realizadas com a transmissão andorosa de partes sociais de uma sociedade, a outra entidade, em princípio, seriam tributados em sede e IRS na primeira sociedade, isto é, na sociedade onde são gerados, e, seguidamente, na segunda sociedade, que participa na primeira e recebe os rendimentos, originando, assim, uma dupla tributação. Ou seja, neste caso, a dupla tributação a ocorrer, ela diz-se económica, já que o mesmo rendimento seria tributado duas vezes, ainda que a títulos diferentes e com sujeitos passivos diferentes. Bem, o regime de Participation Exemption, ele tem como base o princípio da territorialidade. Com efeito, atualmente, o método da isenção, a expressão do princípio da territorialidade, é uma das técnicas mais utilizadas para obstar a que o mesmo rendimento seja tributado mais do que uma vez. É este o objetivo deste regime. O regime, ele foi introduzido com a reforma do Código IRC, a Lei nº 2, 2014, 16 de janeiro, e, posteriormente, a Lei nº 82C, 2014, 31 de dezembro, procederam à reforma do regime de tributação das sociedades. Este regime foi estabelecido de forma a que possa, efetivamente, promover uma política fiscal mais atrativa em Portugal. É essa a intenção do investimento e da internacionalização das empresas portuguesas e do reforço da segurança e da confiança dos investidores, com vista a atrair o investimento nacional e estrangeiro. Será que, do exame que nós analisamos, podemos aplicar este regime à nossa empresa? Ter-se-ão que verificar os requisitos do artigo 51, em primeiro lugar, do Código do IRC. Assim, este regime, ele é aplicável à generalidade dos sujeitos passivos de IRC que tenham sede ou direção efetiva em Portugal, por forma a evitar a dupla tributação económica, que é aquela situação que consiste na tributação de um mesmo fluxo de rendimentos em sede de um mesmo domicílio fiscal, mais do que uma vez. Assim, os lucros e reservas distribuídos a sujeitos passivos de IRC com sede ou direção efetiva em território português não concorrem para a determinação do lucro tributável desde que se verifiquem, cumulativamente, os requisitos do artigo 51. Vamos ver se esta nossa entidade vai ao encontro destes requisitos para que possamos aplicar o tal princípio da isenção de participação. O sujeito passivo detenha direta ou direta e indiretamente nos termos do número 6 do artigo 69 uma participação não inferior a 10% do capital social ou dos direitos de voto de entidade que distribui os lucros ou reservas. Bom, quanto a esta situação, verifica-se que a LIMP-SEC-SA detém uma participação de 10% no capital da sociedade Empire Business pelo que este requisito está confirmado. Depois, à linha B, a participação referida no número anterior não tenha sido detida de modo ininterrupto durante o ano anterior à distribuição ou se detida há menos tempo, seja mantida durante o tempo necessário para completar aquele período. A LIMP-SEC-SA detém esta participação desde janeiro de 2017. Portanto, este requisito também está confirmado. À linha C, o sujeito passivo não seja abrangido pelo regime da transparência fiscal que está previsto no artigo 6º? Não é. E depois temos à linha D, a entidade que distribui os lucros ou reservas esteja sujeita à ERC, do imposto referido no artigo 7º, de um imposto referido no artigo 2º, a diretiva 2.196 da União Europeia. Bom, estes requisitos aqui também estão verificados. À linha E, a entidade que distribui os lucros ou reservas não tenha residência ou domicílio em país, território ou região, sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada por portaria do membro do governo responsável. Isto é para a questão da distribuição de lucros e reservas. Já agora, quanto à distribuição de lucros e reservas, este mecanismo de eliminação da dupla tributação é que nós estamos aqui perante uma mais-valia no caso concreto. Mas já falando aqui desta questão, a eliminação da dupla tributação faz-se-á no quadro 07 da Declaração Modelo 22 no campo 771, eliminação da dupla tributação económica de lucros e reservas distribuídas. É aqui que se procede à eliminação. No que diz respeito à questão das mais-valias, ou seja, a par da distribuição de lucros e reservas, quanto a mais e menos-valias realizadas com a transmissão de instrumentos de capital próprio, o artigo 51c do Código do IRC prevê o seguinte. Não concorrem para a determinação lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC com sede ou direção efetiva em território português as mais-valias e menos-valias realizadas mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o título porque se opere, independentemente da porcentagem de participação transmitida, isto é muito importante para a nossa questão, independentemente da porcentagem de participação transmitida de partos sociais detidas ininterruptamente por um período não inferior a um ano, desde que na data da respectiva transmissão se mostrem cumpridos os requisitos previstos nas alíneas A, C e E de número 1 do artigo 51, bem como o requisito previsto na alínea D de número 1 ou do número 2 do mesmo artigo. Estes requisitos estão cumpridos pelo que podemos aplicar aqui o respectivo regime. A questão certa será que, tendo em conta o exposto, a mais-valia obtida pode beneficiar do regime de Participation Exemption, ainda que a parte capital transmitida seja inferior a 10%. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo.